Em Governador Valadares, um rapaz de 20 anos que saiu da prisão há menos de 15 dias, ele foi detido novamente nessa quarta-feira. A prisão foi realizada na rua Monte Castelo, no Morro do Querozene. Com ele, a polícia apreendeu arma de fogo, munições e drogas. O Miguel Brás está chegando para contar detalhes dessa ocorrência para a gente. Por favor, Miguel. Pois é, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar fazia operação contra o tráfico de drogas e também contra crimes violentos naquela região, quando foi informada de que o rapaz de 20 anos estaria fazendo comércio de tráfico de drogas na residência dele. A denúncia ainda apontava que ele andava armado pela rua, como foi citado, a rua Monte Castelo. Então, os militares chamaram o reforço, policiamento aéreo e, claro, né, diante da denúncia de tráfico de drogas, a roca também foi acionada. Os militares foram até a casa deste homem e encontraram uma arma de fogo municiada com sete munições. É uma arma de fogo com sete munições. O tenente da polícia militar, Rafael Lemos, atuou na ocorrência e participa conosco no Balanço Geral. Durante a operação, a equipe Tático Móvel, patrulhando ali pelo Morro do Querozene, recebeu a informação de moradores que o indivíduo estaria ostentando uma arma de fogo e estaria também realizando a intensa comercialização de entorpecentes em sua residência, na rua Monte Carmelo. Os militares foram colocados em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Foi constatado a comercialização de entorpecentes. Os militares fizeram a progressão no terreno para abordar o suspeito com o apoio da aeronave Pegas, da polícia militar, que fez todo o apoio aéreo. O indivíduo foi abordado e foi localizado uma pistola calibre 7,65 municiada com sete munições do mesmo calibre. Foi localizado uma barra de substância análoga à maconha, mais nove tabletas da mesma substância, com o apoio da roca, que compareceu e aplicou o cão de faro, localizando esses entorpecentes. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas, o posto ilegal de arma de fogo, conduzido para a delegacia de plantão. Pois é, Nico, está aí, portanto, o resultado desta ocorrência lá na rua Monte Castelo, apreensão de drogas, arma de fogo e munições. E, claro, os trabalhos da polícia militar continuam. Eu volto com você.